Temos agora pra vocês lá em Altamira, famílias que participaram de um ato em memória às vítimas da Covid-19 na cidade. Os dados oficiais são de 112 mortos pela doença no município. Vamos saber mais com a repórter Cristiane Prado, que acompanha esse caso por lá. Olá Cris, bom dia pra você. Muito bom dia pra você Thaís e bom dia a todos que nos acompanham pelo BDP. As lideranças sociais escolheram a Praça do Matias, que é um ponto com muito fluxo aqui na cidade, principalmente no fim do dia e também durante a noite, para chamar a atenção para as vítimas da Covid-19 aqui no município e também no país e alertar as pessoas sobre a importância de continuar se protegendo da doença até que haja uma vacina. Vamos acompanhar a reportagem. Fim de tarde na orla de Altamira, movimentação intensa, gente sem máscara e nenhuma preocupação aparente com as regras de distanciamento social. Enquanto muita gente ainda ignora os riscos, a Praça do Matias, também na orla da cidade, foi escolhida para o ato simbólico, em homenagem às vítimas da pandemia na região de Altamira e em todo o país. Nós estamos aqui para defendermos a vida. Nós queremos que dessas mortes de mais de 112 casos de óbitos pela Covid-19, nós queremos transformar esse luto em luta. Dizemos que nós precisamos que o Estado brasileiro garanta políticas públicas fortalecidas para proteger, para cuidar da população. Esse casal levou a foto do filho Jazon, de 24 anos, estampada na camisa. Ele morreu há dois meses por complicações respiratórias causadas pela Covid-19. O jovem integrava movimentos sociais. Eu vejo um movimento desse, parece que eu estou vendo ele também envolvido no movimento. Ele adorava tanto que ele largou o serviço dele, que era a venda de alimentação, que ele fazia, entendeu? E foi entregar a cesta básica que ele queria ajudar as pessoas que estavam passando necessidade. Os participantes acenderam velas para representar as vidas interrompidas pela pandemia e demonstrar apoio às famílias que sofrem com as perdas. Dos nove municípios que fazem parte da região do Xingu, Altamira apresenta o maior número de casos confirmados da Covid-19 por exames. Foram mais de 3.900 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 112 mortes causadas por complicações da doença. Números que dão uma dimensão do impacto da pandemia por aqui. Esse ato hoje é um ato simbólico que visa mostrar que o vírus ainda está entre nós, que ele ainda está circulando e que muitas vítimas ainda podem sofrer com esse vírus. Nós tivemos aqui pais, mães de pessoas que perderam seus filhos jovens para o Covid-19. Então, o alerta é um alerta para a sociedade de que o vírus ainda não acabou. Nós temos uma grande luta ainda até a vacina ser lançada. Por isso, essa simbologia do ato. Seu Joaquim também teve a doença e ainda tenta lidar com a dor de perder o filho. Todas as pessoas que tem amor, seus filhos, sua família, quando vão embora assim, é a maior tristeza e é difícil esquecer. Porque não adianta mudar de cidade para cidade, de casa para casa, que a memória não apaga a lembrança. Os dados oficiais da CESPA indicam que nas nove cidades que fazem parte aqui da região do Xingu foram confirmados 11.555 casos da Covid-19 e 264 mortes. Altamira lidera essas estatísticas por ser o maior município da região e também uma cidade polo. O número que chama também bastante atenção é que reduziu o número de internações. Aqui em Altamira, por exemplo, atualmente, 22 pessoas estão em tratamento da doença no hospital municipal, no regional e também no hospital de campanha. Mas a gente sabe que isso não é motivo para o relaxamento das medidas preventivas à contaminação pelo coronavírus. Thaís. Verdade, Cris. Não pode existir mesmo esse relaxamento. Mas em meio a tantas notícias tristes aí em Altamira, da sua região, pelo menos uma que conforta, né? Tem diminuído um pouquinho essa procura, pessoas internadas. Mas, enfim, a gente fica na expectativa aí. Nossa, que triste o relato daquele pai contando que o filho se dedicou a ajudar as pessoas e no final acabou ali perdendo também. Acabou falecendo, né? Por conta da Covid-19. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.